Vamos lá, peraí, vamos ver então agora... Mary Moon! Mary Moon! Mary Moon! Apresentadora do Acesso MTV! E também ela que foi eleita como a melhor humorista da TV, apresentadora do programa Trollala MTV, Tata Werneck. Essa merece... Merece muito esse prêmio. E aí galera, obrigada, 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 obrigada Prêmio Jovem, galera que está na internet acompanhando a gente. Valeu pelo montirão, esse prêmio é nosso! Queria agradecer também a MTV por ter confiado em mim quando eu ainda não era ninguém, não tinha nenhuma experiência na TV, valeu a pena. E também valeu o Gusto pela iniciativa que é muito legal, esse prêmio é maravilhoso e jovens que estão fazendo alguma coisa, continuem agitando, é isso aí. Boa noite. Queria muito agradecer primeiramente a Valizé pela minha calcinha short, obrigada Valizé. Queria agradecer o Guto, que é um cara muito empreendedor, que fosse gato, mas infelizmente não é, podia rolar alguma coisa, Guto, obrigada. Queria agradecer os meus amigos que são minha família aqui em São Paulo, aos meus pais que são minha família também em São Paulo, e também Rio e Nordeste, obrigada, pai. E quero dedicar o meu amigo que quer fazer cocô desde que chegou, Paulinho Serra, eu te amo, sem você eu não faria nada, você é maravilhoso, lindo, 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 lindo. Vem aqui agora e me dá um beijo, que esse Brasil inteiro está esperando por isso. Não, obrigada Paulinho, um toco no ar. Queria, obrigada, Sapatinha, tudo de bom pra você. Obrigada a todos vocês. Chai Rebelde, tá aí? Pego também, tá ótimo. E queria agradecer muito, eu tenho uma surpresa na verdade, esse treme não é só meu, mas também no meu bebê. Obrigada. Agora, no começo do show hoje aqui, o Mior falou que estava de pernas bambas pra me esperar. Na verdade, era de pernas pro ar. E eu quero dizer pra vocês que a Tata Werneck é uma grande convidada especial no filme de pernas pro ar 2, que vai estar no cinema mais próximo de você a partir de dezembro, não é isso? Com certeza, falou e disse, com certeza sim. Queria agradecer também a Lilian Maranh, cadê Lilian? Que já foi embora, tá ótimo, mas que me passou nesse teste, me salvou. Mion, obrigada. Se você não tivesse ido pra Record ganhar 100 mil, eu não estaria hoje ganhando 2,5 mil na MTV. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Mas ela tá grávida? Cadê? Obrigada. Eu quero dizer que em nome da SOS Computadores, tem um ano de SOS Computadores grátis pra todo mundo que tá aqui hoje. Obrigada.